Mas esse é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada DJ BL original Toda estilosa mexe com a mente da gente Sorriso fatal, a Barbie tá diferente Terror das recalcadas, terror das invejosas Ela é soldada, perigosa, que porta pistola rosa Terror das recalcadas, terror das invejosas Ela é soldada, perigosa, que porta pistola rosa Ela é soldada, perigosa, que porta pistola rosa Ela é soldada, perigosa, que porta pistola rosa O NPC Size vai te dar um papo O DJ BL vai te dar um papo Vem soldada, perigosa, senta pro seu soldado 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 Vem soldada, perigosa, perigosa, vai tomar um VUC VUC 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 Se quiser tocar toca, se não quiser tocar escuta NPC Size lançou mais um, caralha, filha da puta Caralha, filha da puta E tu valeu? Melho e Jardim, primeiro em rua Terror das recalcadas, terror das invejosas Ela é soldada, perigosa, que porta pistola rosa Terror das recalcadas, terror das invejosas Ela é soldada, perigosa, que porta pistola rosa Ela é soldada, perigosa, que porta pistola rosa O NPC Size vai te dar um papo O DJ BL vai te dar um papo Vem soldada, perigosa, senta pro seu soldado 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 Vai tomar um VUC, VUC, vai tomar um VAPTVUP Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta O NPC Size lançou mais uma, caralho, filha da puta Caralho, filha da puta Valeu, Melho e Jardim, primeiro em rua Essa é a tropa dos fluxo, melhor canal de Mandelão Se inscreva no canal, deixa um like, ativa o sininho, tá? É naquele pique É naquele pique